Nesse vídeo separamos alguns jogos que vão ser lançados em fevereiro de 2022. Lembrando que o canal vai postar um vídeo específico sobre cada um dos games de acordo com o decorrer do mês. Com isso se você quiser conhecer mais sobre eles e muitos outros jogos não esqueça de se inscrever para receber os novos conteúdos. Agora confira o que o mês de fevereiro nos reserva. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.